O Lucas Edgar me fez uma pergunta falando assim Poloz, eu sou uma pessoa que pega firme com as coisas, com os meus objetivos Mas eu preciso pegar no tranco, ter uma partida e tem hora que eu não consigo fazer isso sozinha Como é que eu faço pra melhorar? Existem várias formas de se fazer isso, mas a dica que eu quero dar pra você agora é Cerque-se de pessoas melhores que você Você tem que estar em locais que as pessoas te impulsionam Que você olha pra elas e fala assim Cara, eu não sei nada Eu tenho muito a aprender Então, se você estiver num local que você sai com a sensação de assim Nossa, eu sou uma pessoa burra, é porque você tá no local certo Hoje eu sou uma pessoa que sou referência em várias áreas da vida Eu consegui emagrecer, melhorei financeiramente, eu ganho bem Eu tenho um rendimento legal, minha empresa fatura bem Só que tem em determinados locais que eu ando e pessoas que eu ando Que eu olho e falo assim, cara, eu não sei ganhar dinheiro Eu não aprendi como ganhar dinheiro Porque essas pessoas são multimilionárias Elas fazem negócio, elas têm vários negócios Elas são muito boas em relacionamento Em conhecer pessoas também que conseguem ter esses resultados E toda vez que eu tô com essas pessoas eu me sinto burro E falo, cara, eu preciso aprender muito ainda E essa sensação é a melhor que tem Porque aí mostra que você ainda precisa evoluir demais Então tem uma frase que diz assim Se você é a pessoa mais inteligente da sala É porque você tá na sala errada Então vai procurar pessoas que são melhores que você E começa a se perguntar quais são esses locais Pô, é um clube que eu vou frequentar É um café de empresários da igreja que eu frequento Eu nunca me interessei nisso Eu vou começar a participar de um encontro de discussão Não sei, eu tenho que buscar os caminhos Mas se você colocar na sua cabeça que você quer estar com pessoas melhores que você E começar a se perguntar como eu faço isso O seu cérebro vai buscar a resposta Então comece a se perguntar a partir de agora E coloca isso como um objetivo Agora deixa eu saber quem são as pessoas que são referências pra você Pessoas que você admira Que tem resultados positivos Que você gostaria de ter também E marca elas aqui no comentário Marca elas que elas vão ficar muito felizes de saber disso Um abraço Tchau